Tá no ar? Boa noite. Quem for chegando, por gentileza, vai dizendo se tá tudo ok com som, com imagem, se a transmissão tá boa, se a internet tá funcionando bem. Você faça o login aí, eu sei que é um pequeno trabalho pra você, mas pra mim é muito importante saber quem é que tá aqui, cumprimentar os amigos, né? Bom, pelo meu teste aqui, tá tudo em ordem, mas se tiver algum problema, pode falar, viu? Tudo bom? Boa noite, quem for chegando, vai deixando esse seu comentário, vai dizendo de onde fala, se é a primeira vez aqui, se é a primeira vez numa live do Foto Alma, se já segue. Boa noite, José Carlos, nosso companheiro aqui, nosso assinante do Foto Alma Trends, sempre presente nas lives, né? Boa noite, tudo bom? Evelyn, nossa aluna, Foto Alma Trends também, Anderson, boa noite, que bom, tá todo mundo aqui. Eu deixei pra avisar um pouco em cima da hora hoje. Bom, a vida acontece, né? E aí, a gente tem esse compromisso aqui, e... Às vezes eu fico pensando que é até mais fácil o cara sair pra trabalhar todo dia, do que ter aquele compromisso com só você mesmo, falar assim, não, olha, hoje é o meu compromisso, vou fazer a minha live aqui, aconteça o que acontecer, e aí, enfim. Não vem ao caso nada, o fato é que a gente está aqui, no nosso horário, mantendo a regularidade, essa energia positiva aqui, fico muito feliz de estar com todo mundo, com vocês aqui, Raul Romário, Evelyn de novo na live, Marco Silva, Adriana Oliveira, boa noite, todo mundo. Olha, eu vou pedir um favor logo antes de começar aqui, que não custa nada, né, já deixar o like, porque eu vim em algum lugar que o YouTube, aliás, ele dá mais moral quando as pessoas estão ao vivo e começam a dar o like, e também, o que eu estou percebendo é que esses algoritmos misteriosos da internet, eles fazem o seguinte, você só vê aquilo que você vê, então, se uma pessoa não, por acaso, não vê muito conteúdo de fotografia, ou não conhece alguém que conheça a FotoAlma, simplesmente o YouTube não vai mostrar, né, essa live em destaque pra pessoa, então, tem o botãozinho de compartilhar aqui também, então, eu sei que todo mundo conhece alguém que se interessa por fotografia, que é aquela paixão, que tem fotos maravilhosas, nem sempre a pessoa quer viver disso, mas que não seria nada mal você aprender a colocar as suas fotos à venda, e, enfim, conhecer um canal bacana, né, eu estava olhando outro dia os vídeos que já foram publicados, e vi que já tem bastante conteúdo, e mais o FotoAlma Trends, e mais o e-book, mais o curso, então, a outra convocatória aqui, pra quem está ao vivo, é apertar nesse compartilhar, e compartilhar com alguém, com algum grupo, né, alguém que você acha que ainda não conhece a FotoAlma, e que precisa conhecer, que hoje a live está bem bacana, é bem naquele esquema de compartilhar o aprendizado em construção, tá, então, se você está chegando aqui agora, as pessoas que se manifestaram até agora, eu sei que já conhecem o FotoAlma, mas sempre tem aquele anônimo que, né, não faz o login, está de passagem, caiu de paraquedas aqui agora, e só explicando rapidamente, FotoAlma, tá, a gente fala sobre a venda de fotos na internet, esse é o foco do canal. Às vezes tem um assunto ou outro, assim, que pega por tabela, mas está sempre com essa relação de venda de fotos na internet, tá, eu sou o Wagner Okazaki, sou, esse ano, assumi esse compromisso, esse desafio de viver de fotos, e estou compartilhando aqui o meu aprendizado em construção. Nem sempre as coisas estão prontas, as coisas estão prontas, né, eu tenho um curso online, tem e-book, tem muito material na descrição de todos os vídeos, se você está chegando aqui agora, tá, pela primeira vez no FotoAlma, ainda não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, toda terça tem vídeo novo, todo domingo, esse horário, às 21 horas, tem live, e eu comecei uma nova prática agora, se você não acompanha, na nossa fanpage, FotoAlma Oficial, tem o link também aqui na descrição, toda terça e sexta de manhã, eu estou fazendo lives rápidas de perguntas e respostas, estou pegando todas as perguntas que eu recebo em todos os meios, YouTube, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, se você tem preferência para alguns deles, os links também estão todos aqui na descrição, e aí eu respondo ao vivo, e essa live fica lá disponível na fanpage FotoAlma Oficial, a ideia de construir uma biblioteca virtual sobre o assunto. Hoje, o assunto é indexação, palavra-chave, tá, vocês que estão aqui, se já vendem suas fotos na internet, é uma dificuldade que todos, inclusive os mais experimentados, relatam, e eu vim aqui trazendo uma coisa amorfa, tá, é construção mesmo, eu conto com a participação de todos, para a gente, assim, 14 pessoas assistindo nesse instante que eu estou olhando aqui no contador, que a gente construa 15, que a gente, 15 pessoas, que legal, que a gente construa esse conhecimento juntos. Eu vou compartilhar com você uma coisa que ainda não é definitiva, como aliás, né, se for olhar bem, nada é definitivo, né, mas eu tenho vídeos falando sobre isso, sobre indexação, eu tenho um hangout também, que se você ainda não assistiu, tem, ele é transmitido todos os dias, tá, o link também está na descrição, e tem um curso online em que eu falo, né, eu mostro passo a passo, com captura de tela, mostro todos os caminhos para você ir atrás das palavras-chave, mas com a prática, né, como eu falo no curso, como eu falo nos outros vídeos, esse é aquele tipo de conhecimento que tem o conhecimento técnico, mas também se aproxima muito da arte, você saber escrever uma descrição para as suas fotos que mexa com algum mecanismo subconsciente do comprador, que ele bate o olho e fala, não, essa foto aqui é mais negócio de comprar do que a outra. E palavra-chave, né, que também é algo que, se você já está nessa jornada há algum tempo e olha as palavras-chave das suas primeiras fotos, ou mesmo as do mês passado, eu mesmo, vez por outra olho, e fala assim, caramba, como é que eu escrevi um negócio desse, né, por que que eu não coloquei uma ou outra palavra, ou por que que eu coloquei aquela outra, será que está ajudando o comprador a encontrar minhas fotos? Eu quero, quero, hoje, muita participação, tá? Eu estou trazendo um negócio, como eu falei, embrionário. Quem assiste essa live tem esse privilégio de, de repente, isso aqui vai ser uma aula do novo curso, né, como vocês já sabem que o curso como vender fósseis na internet, ele está sendo atualizado, porque o mundo é muito dinâmico, e essa conversa que nós vamos ter hoje já é um embrião da nova, da nova ou das novas aulas, porque a ideia é que o Fotoalma entregue o melhor conhecimento, né, aquela coisa construída mesmo por várias cabeças, para você poder fazer a sua parte com tranquilidade, tá? Então, o que que eu tenho percebido, né, vamos lá primeiro cumprimentar quem chegou agora, para a gente ir, eu estou também com um compromisso interno de não ficar mais uma hora e meia falando aqui, porque é bem cansativo, né? Vamos lá, cumprimentar quem ainda não tinha cumprimentado, boa noite, Maurício, né, nosso sempre presente aqui, Éder Martins também, desde o começo dos primórdios do Fotoalma, você nos acompanha, né, Éder, grande fotógrafo de esportes, Isabel Fragoso, tudo bem? Dione Teixeira, que bom, que bom todo mundo aqui, e quem também não se manifestou, tá? Marcos, indexação é assim mesmo, precisa ser sempre revista, exatamente essa sensação, essa sensação que eu tenho, né, e que eu vou, eu acho bacana esse espaço das nossas lives, porque a gente pode ter essa conversa de amigos, e o que eu acho mais curioso é que da mesma forma que indexação, os vídeos que eu publico aqui no YouTube, e o que eu olho depois do que eu disse, e depois eu desdigo, mas o mais importante é, às vezes, a gente fica apegado àquilo que já falou, né, você percebe que não tá mais funcionando, mas fala, não, eu vou ser coerente com o meu discurso, eu sou assim mesmo, eu não mudo, e aí, resultado, você perde a oportunidade de surfar, né, de andar de bicicleta, bicicleta é um equilíbrio dinâmico, a cada metro que você anda, você tem que, né, se mudar totalmente o seu equilíbrio, porque senão você cai, né, vídeo de YouTube assim também, fotografia também assim, e indexação, é, é, hoje é o tema, né, e eu tenho me aprofundado bastante, tenho revisto muita coisa do que eu faço, por quê? Qual é a grande percepção, tá? Quem estiver gostando do que eu tô falando, né, não custa nada, já dá pra deixar o seu like, e eu já vi que o YouTube, ele dá mais alcance quando as pessoas estão assistindo, estão deixando seus likes, não custa nada pra você, só se estiver bom, tá? Também não faça assim, só mecanicamente. E compartilhar com alguém que ainda não conhece o Foto Alma, né, que precisa entender desse assunto, que falou pra você que, pô, que legal, ia ser vender minhas fotos, ou em algum grupo de WhatsApp, de Facebook, de e-mail, enfim, vou ficar muito agradecido em você, que já conhece o Foto Alma, me ajudar a alcançar mais pessoas. Qual é o... Por que que a indexação é fundamental, se você não sabe, né, mas cada vez mais, né, olhar assim, vou no site da Shutterstock, às vezes dá um desespero, né, que eles falam assim pros compradores, 150 mil fotos por dia, né, por dia ou por semana? Nem sei mais, eu olhei, eu me intimidei com o número, ele falou aqui, mais de 212 milhões de imagens, 1 milhão, 396 mil, 270 fotos novas adicionadas esta semana no Shutterstock. E aí você pensa assim, caramba, e as minhas ali no meio, como é que eu vou fazer pra aparecer? E eu acho que, assim, eu sinto isso porque, né, a pessoa começa como fotógrafo, não começa como indexador de imagens, né, e ele fala, ah, não, eu gosto tanto de colocar a palavra-chave, escrever descrição, eu tô pensando em fotografar. Não, é o contrário, né, primeiro a pessoa vai fotografar e depois descobre que se quer colocar à venda, vai ter que colocar a palavra-chave. E você já teve todo aquele trabalho artístico, técnico, estético, de enxergar a cena, às vezes você prepara, às vezes você fotografou por acaso, você teve toda a sua história, né, de técnica fotográfica, você enxergar a luz, você pensar as melhores escolhas de abertura, de velocidade, qual é o efeito que você quer dar, psicologia das cores, depois você teve um trabalhão pra editar aquele seu material, selecionar o que era melhor, fazer o tratamento, horas aí de Lightroom e Photoshop, e aí pra colocar à venda, você ainda tem que escrever aquele monte de palavra-chave em inglês, né, como eu recomendo, embora alguns sites aceitem em português, eu recomendo que faça em inglês, como eu falei no vídeo dessa semana, se você não assistiu, assista lá, sobre o idioma da indexação, e eu explico o porquê. E aí se você não tem essa fluência toda no inglês, você vai travar e vai começar a achar que é muito chato, e falar que é saber, esse negócio não é pra mim, tchau, não vou. E aí você perde a oportunidade de avançar, de aprender uma coisa nova, porque aquilo que a gente gosta muito te mobiliza, né, te mobiliza a desafiar a sua zona de conforto, a pisar fora daquilo que você faz todo dia. Se você faz todo dia a mesma coisa, você vai conseguir sempre as mesmas coisas na sua vida, né. Então, crescer dói. Aprender a andar, aprender a usar a internet, aprender a usar caixa eletrônica, aprender a dirigir, aprender a se relacionar com a pessoa, tudo que é novo, em algum momento, existe aquele período de desconforto, que, né, o funil, a peneira do mundo é assim, muitas pessoas preferem ficar como sempre estavam, e aí continuam sempre na mesma, e depois vão reclamar, e outras vão desafiar essa zona de conforto, vão enfrentar algum incômodo no curto prazo, mas acreditando que aquilo vai proporcionar uma colheita no longo prazo. E assim é essa jornada, estamos todos na mesma, isso aqui acaba virando até uma, tipo uma terapia de grupo, né, porque é muito fácil você desanimar, porque, naturalmente, para te mobilizar a fazer qualquer coisa diferente, você precisa acreditar que aquilo vai ser muito bom, senão você continua na mesma, eu estou satisfeito com a minha vida, acho que a gente tem que estar sempre satisfeito, sempre agradecendo, sim, mas se expandindo. Então, alguém que nunca usou e-mail, ah, não, todo mundo hoje usa e-mail, eu resisti muito a usar o WhatsApp, mas aí estava todo mundo lá, grupo de escola, grupo de faculdade, marcando encontro, família, e aí eu, né, fui e enfrentei esse desconforto de aprender a usar, de ver meu celular entupido de vídeos e fotos e grupos e notificações, e algum dia ninguém precisa criar conta em banco de imagens nenhum, ninguém precisa disso, você geralmente vai procurar outras formas de sobreviver e de mostrar a sua arte, então, você, para se mobilizar a criar uma conta no banco de imagens e cumprir essa curva de aprendizado, você precisa ter um propósito interior, né, de que, pô, isso aqui vale a pena, e aí quando você se depara com essa fase de palavra-chave, e você cria expectativa, e você gasta energia, porque no começo, tudo que hoje você faz na rotina em algum dia foi a primeira vez, e nessa primeira vez você sofreu, você se enrolou, você teve medo do desconhecido, você errou, né, e muitas vezes a nossa identidade, ela é vinculada ao acerto, ao Wagner, ao cara que passou no vestibular, ou o cara que passou no concurso público, que tem tal carro, ou que, e aí você vincula a sua imagem, a sua identidade, a uma pessoa que realiza, e fica muito difícil você se enxergar como alguém que erra, alguém que não sabe de alguma coisa, né, então, isso tudo, não são fases que eu enfrentei, que eu enfrento todos os dias, mas se alguém se identificar com isso também, pode compartilhar sua história de vida aqui, que essas lives, né, acabam ficando muito legais por conta disso também, e, bom, o que que eu quero falar com isso, é que a dura constatação, que às vezes no começo, né, eu até incentivo muito a pessoa quando está começando, não ficar filosofando demais, isso não é para meter medo, se você ainda não chegou aqui agora nessa live, e nunca vendeu uma foto, não tem, não criou nem uma conta num banco de imagens, não sabe nem por onde começar, depois clica nos links que tem aqui na descrição, né, que eu te ajudo desde o começo, mas hoje a gente já está pegando de um ponto um pouco mais à frente, e aí eu incentivo que você não filosofa muito, ah, mas que foto que eu vou mandar, eu não sei, essa aqui é minha, ó, manda, manda e deixa o inspetor dar a opinião dele, deixa o mercado dar o feedback dele, há muita gente que me manda foto falando assim, ah, Wagner, será que isso aqui é bom? Manda, manda, eu posso até dizer que a foto é boa, e aí você manda e o inspetor rejeita para não sei o que, ou eu digo que, olha, eu acho que podia melhorar, e aí você manda, a foto passa e vende, né, a palavra final é do mercado, e você só vai saber se você se expuser a isso, então eu incentivo, eu encorajo que você não fique com medo, tá, faça mesmo e aprenda pelo erro, isso não vai mexer com a sua autoestima se você não deixar, isso não vai te, te, fazer ser percebido pelo mundo como alguém incompetente, alguém fracassado porque teve foto rejeitada, porque não sabe fazer indexação, mas, depois que você, né, cumpre esse rito, inicial, esse rito de iniciação, né, de escolher a sua melhor foto sobre a face da terra e ter ela rejeitada ou ela aceita e nunca ser vendida, você começa a perceber que, ó, tem gente acertando, eu quero acertar também, né, você passa a escolher as suas fotos com mais critério, se você, é, uma coisa muito comum é você não ter segurança de que a foto que você está mandando, ela tem futuro, a gente nunca sabe, tá, mas a gente precisa ter essa confiança, ele precisa ter segurança de que, não, eu escolhi isso aqui porque isso está alinhado a uma tendência de mercado, eu sei que a minha foto tem qualidade técnica, a luz está boa, ela está em foco, eu fiz um tratamento bacana e eu sei que ela vai atender a esse nicho, é para isso que existe o Foto Alma Trends, tá, essa é uma dúvida muito comum porque se você não tiver essa segurança, você não vai avançar, você vai fazer as coisas pela metade, quando começar a ter que escrever palavras-chave, quando começar a ter que traduzir do inglês para o português e aí você vai e desanima, fala, pô, mas eu estou tendo todo esse trabalho, eu não sei nem se essa foto vai para frente, para isso que nós criamos essa comunidade que é o Foto Alma Trends, tá, e hoje eu já tive o cuidado de deixar o link logo aqui na descrição, se você ainda não está conosco, tá, a gente funciona da seguinte forma, sempre tem conteúdo atualizado, em que eu analiso as demandas dos bancos de imagens, a gente está agora com uma prática bem bacana de fazer estudos de caso de fotógrafos que declaram que tem muito sucesso nessa área, a gente vai reconstruir a trajetória dele, ver que tipo de foto, ver como é que ele escreve o título, palavra-chave, por que é importante um programa como o Foto Alma Trends? Porque isso vai te deixar junto das pessoas que pensam parecido, que estão nessa mesma jornada, você vai ver que é todo mundo gente de carne e osso, né, que nasce, que tem medo, que toma banho, que vai ao banheiro, que é todo mundo igual que está querendo fazer acontecer, todo mundo tem dúvida, mas que a gente se fortalece e se espelha naquilo que os próprios sites declaram que estão precisando. Funciona no sistema de assinatura mensal, R$19,90 por mês, você automaticamente já vai ter acesso a todas as horas de gravações lá e vai ser chamado sempre que tiver uma transmissão ao vivo, tá? O link está aqui na descrição, mas, tá, vencida essa etapa, você sabe, eu já vou ler os comentários, tá, eu tô vendo que tá rolando aqui no chat, mas eu preciso finalizar essa primeira parte, você sabe que a sua foto, não sabe se ela tem futuro, mas você sabe o que você tá fazendo, tá? Esse é o pré-requisito, é pra isso que existe o Foto Alma Trends, pra você, né, saber o que que tá rolando no mercado e falar, não, eu vou fazer isso, tá? Só que, não dá pra passar por cima da fase de indexação, não dá pra fazer de qualquer jeito, não dá pra, eu tenho uma opinião, tá, os mecanismos de inteligência artificial, hoje, uma boa parte dos principais bancos de imagens, você manda a sua foto sem nada, e ele já reconhece os elementos, e te dá uma série de sugestões, de palavra-chave, pra você, né, selecionar, ou manter, ou excluir as que não tenham nada a ver, isso adianta o trabalho, sim, eu não vou negar, os mecanismos, eles estão cada vez mais inteligentes, mas se você me perguntar, assim, uma opinião, eu falava, e aí, Wagner, eu posso confiar totalmente nesse, nesse mecanismo de palavra-chave? Eu, ainda sou da preferência que não, não porque ele vai fazer errado, não que, ah, não, ali, tem uma montanha na minha foto e ele disse que tem uma montanha, não, tudo bem, tudo bem, isso aí, tem uma pessoa andando de bicicleta, ele viu lá, a bicicleta, viu a pessoa, viu paisagem, viu grama, viu floresta, tudo bem, eu não estou falando que ele está totalmente errado, mas o que eu estou falando é, a indexação, bem feita, ela é fundamental para o sucesso da sua foto, o comprador, ele vai digitar um termo, como se fosse uma busca no Google, você tem que dizer as palavras, e se colocar no lugar do comprador, e o comprador é uma pessoa humana, não é uma inteligência artificial, às vezes ele pode estar querendo uma foto de uma montanha, mas ele não vai buscar por montanha, ele vai buscar por paz, por silêncio, por contemplação, por esperança, por, enfim, uma série de palavras que a inteligência artificial não vai conseguir alcançar a inteligência humana ainda, tá, então, eu, eu diz dizendo já o que eu disse, tá, então essa aqui, vou parar aqui para ler os comentários, mas o que eu quero falar é, se você viu alguns vídeos mais antigos, se eu já te encorajei a entrar em campo logo, é válido que você não trave por causa de palavra-chave nem de descrição, faça, faça, que depois você vai aprender, precisa fazer, é coisa assim, que se você ficar terrorizando demais, você não faz, então, é aquele típico conhecimento que é tipo andar de bicicleta, né, você pode ter um compêndio sobre como andar de bicicleta, mas você só vai aprender de verdade se montar em cima dela, cair e ir aprendendo, né, vai um pouquinho mais para cá, passei, vem um pouquinho mais para lá, e aí você vai conseguir, vai aprendendo, então, é isso, certo, você, a gente está agora na fase de quem já anda de bicicleta, quem já faz indexação, vamos fazer melhor, tá, e aí, eu vou falar na próxima parte, na prática, o que que eu estou fazendo hoje, tá, que eu quero escutar opiniões, porque, isso vai subsidiar as novas aulas do curso online, como vender fósforo na internet, quem entrar agora, está R$197,00, eu também já tomei o cuidado hoje, eu sempre falo, e acabo não deixando o link, né, vai que alguém quer se inscrever, então, tem o link aqui, já na descrição, curso como vender fósforo na internet, R$197,00, tá, e quem tiver lá dentro, já, vai ter o upgrade, sem custo, porque eu vou gravando as aulas aos poucos, e vou já disponibilizando, então, essa conversa de hoje, eu estou compartilhando algumas percepções novas, que eu tive, e quero construir junto com você, porque isso vai me ajudar a montar o roteiro da aula, do novo curso, certo, você está gostando do que eu estou falando até agora, deixa o seu like, tá, e aproveita aí, que a gente vai entrar no assunto mais prático, para compartilhar a transmissão com, com, nos seus grupos, na sua timeline, no e-mail, enfim, vamos ler aqui os comentários, o Marcos, né, já tinha falado, já tinha lido, que vai, a indexação é assim mesmo, precisa ser sempre revista, exatamente, novos conceitos devem ser incorporados, aqueles que se tornaram obsoletos, devem ser retirados, até porque as tendências, né, vão evoluindo, pode acontecer de uma foto, que você colocou meramente descritiva, há três anos atrás, hoje ela tem algum significado conceitual, alguma coisa nova aconteceu no mundo, e estão buscando por um termo, que pode se adequar àquela sua foto, depois que você tiver aí, suas centenas ou milhares de imagens, até fica mais difícil, você ir buscando de um por um, mas pelo menos, você incorpora nas novas fotos, né, teve um fotógrafo que, eu não lembro o nome dele, mas que a gente falou no Photo Alma Trends, no estudo de casa, que ele gostava de olhar as fotos dele, nos bancos de imagens, como se fosse olhar um álbum dele de família, né, às vezes a gente não olha foto antiga, né, e aí ele olhava, ia revivendo aquilo, e quando ele percebia que tinha algo a ser melhorado, ele já melhorava na hora, né, então é uma prática bem legal, porque não custa nada, você não coloca o peso de falar, ah, agora eu vou revisar minhas fotos, não, eu vou olhar minhas fotos, vou viajar no passado, opa, faltou uma palavra aqui, sobrou uma, não coloco mais essa, bom, tira, vai, coloca, ajeita, e você vai melhorando, é a melhoria contínua, é a lapidação, é muito, eu gosto muito dessa ideia, de que as coisas não estão prontas, mas que a gente está sempre lapidando uma joia, imagina onde é que a gente pode chegar, se tiver esse mindset, né, de melhoria contínua, é essa a ideia dos vídeos do Photo Alma, é essa a ideia do curso, e é essa a ideia de vender fotos na internet. Maurício Alves, exemplo típico de cuidado que se deve ter com a palavra-chave, ao entrar com o navegador, que sinaliza para a Shutterstock que eu estou no Brasil, eu percebi que o termo blue, é frequentemente traduzido na palavra-chave como triste, que também é, né, é uma possibilidade, e eles têm disso aí, inclusive se você for fazer busca como comprador também, e for olhar as palavras-chave de alguma foto, vai ver quanta tosquice que vem, deixa eu ver, até se eu mostro alguma coisa aqui, vamos ver qualquer foto aqui da coleção deles, eu vou abrindo aqui, depois eu vou compartilhar, eu estou na página da Shutterstock em português, e aqui, olha, tem até uma galeria, crianças do Brasil, ele sabe que eu estou no Brasil, legal, né, crianças do Brasil, olha, tem até a foto de um cara que eu conheço aqui, vamos olhar aqui, certo, estou em português, vou compartilhar aqui, só para a gente ter uma ideia, de como é que rola esse negócio de tradução, eu não sei, né, porque também, essa aqui, eu sei que foi um colaborador brasileiro que escreveu, quando você vai, estou compartilhando, né, aqui eu estou em português, aí tem, olha só, umas palavras, que, eu não sei se seria, tipo, olha, moça, mocinha, moçoila, poela, rapariga, latim, latina, latinas, romanas, romano, sabe, é uma coisa que, ele traduziu, mas, eu não, talvez, não fosse a melhor tradução, né, aí a gente vai aqui em inglês, olha, eu venho aqui na, na, no campo do endereço, né, da URL, aí só deleto esse PT, e coloco EN, aí ele vai mostrar em inglês, que são as palavras originais que ele colocou, aí, olha só, ele colocou menos palavras, certo, e o próprio sistema, ele saiu traduzindo por, por sinônimos, né, então, ele acabou até encontrando algumas palavras que não tinha, por exemplo, romana, eu não estou vendo aqui nenhuma referência à romana, só se foi o latino, latino, latim, américo, então ele estendeu para romano, né, então você vê que tem, tem muita ciência por trás disso, que eu vou comentar aqui ainda, isso aqui foi só para, só para ilustrar por enquanto, tá, vamos ver aqui, é, eu vou continuar lendo os comentários, tá, e aí depois eu vou mostrar na prática, é, como é que eu tenho feito hoje, na verdade, eu vou mostrar como se fosse assim, o, 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 o bolo sendo feito, é, o bolo sendo preparado, não está só os ingredientes, mas o bolo também não está pronto, vou mostrar como é que a gente está preparando ele, é, tá, Dione, Wagner, você sempre usa o máximo do espaço para a palavra-chave, normalmente 50 itens, olha, olha, ultimamente, com essas novas práticas que eu tenho adotado, o, o meu trabalho tem sido cortar, de olhar as palavras assim, porque geralmente passa de 50, e aí, o desafio é, deixar só o que é relevante, tá, eu vou mostrar, um pouquinho, eu tenho um vídeo, né, aqui no YouTube, mostrando como você pode encontrar mais palavras-chave, porque no começo, geralmente, é uma dificuldade, né, e também você, é muito comum, você associar o sucesso da sua foto com a quantidade, não é a quantidade, tá, são, é importante que as palavras relevantes estejam lá, e você já viu, por esse exemplo que eu acabei de mostrar, que mesmo que você coloque poucas palavras-chave em inglês, ele vai estender aos sinônimos, então, se você, por exemplo, coloca nas palavras-chave, sei lá, boy, garoto, e aí, o comprador, isso eu estou falando assim, pela experiência de observação, tá, não tem uma comprovação, eles também não dizem que fazem isso, pelo menos não na Shutterstock, mas se você colocar, por exemplo, kid, toddler, child, mesmo, né, outras palavras em inglês que significam a mesma coisa, ele já tem esses, essas conexões entre as palavras, então, você não tem, necessariamente, que esgotar os sinônimos, basta que você coloque a palavra principal, que vai refletir, que vai descrever, aquele termo, que ele já vai ter os sinônimos, tá, então, é importante que você vá fundo no termo específico, quando se trata de alguma coisa específica mesmo, alguma coisa que não é assim comum, como homem, óculos, cabelo, né, quando é, por exemplo, um nome científico, um prato de comida, uma fruta regional, alguma coisa que só é reconhecida por aquela palavra, aí você tem que ter o cuidado, né, de colocar, mas, esses termos gerais, os sistemas de inteligência artificial, já estão conseguindo fazer essas conexões, então, hoje, eu tenho quase sempre batido no limite das 50, né, como é que eu faço, né, isso aqui não mudou muito, eu já vou falar um pouquinho aqui da prática, antes de ler os próximos comentários, respondendo a pergunta, a sua pergunta, Johnny, é o seguinte, eu faço a indexação toda na mão no Lightroom, tá, eu incorporo, eu tenho um vídeo falando sobre fluxo de trabalho, aqui no YouTube também, e eu incorporo todos os metadados já no arquivo no Lightroom, por que que isso facilita a minha vida, porque quando eu for subir para diversos sites, a maioria deles já reconhece os metadados, eu não vou estar precisando digitar dentro da plataforma, né, então, isso economiza trabalho, aí, o que que eu faço? Geralmente, eu deixo, procuro deixar com um pouco menos de 50, tá, é uma outra prática que eu já falei, eu falo no Hangout, tá, se você ainda não assistiu o Hangout, tem aqui o link, no Hangout eu falo sobre os templates de palavra-chave e de destruição, o que que são esses templates? São blocos, entendeu, que me ajudam a construir as palavras-chave, então, aquilo que é descritivo, né, que são objetos, pessoas, né, aquilo que é ação, e aquilo que é emoção, então, eu já tenho alguns grupos das palavras que eu mais uso, e vou colando, né, então, por exemplo, quando é o meu filho, né, uma foto de um bebê, eu já tenho um grupo de palavras que vão para todas as fotos dele, que são bebê, asiático, japonês, bonito, pequeno, iboy, toddler, kid, e eu estou até cortando isso, porque quase sempre hoje está extrapolando, tá, então, eu procuro deixar um pouco menos do que 50, tipo, entre 40 e 50, porque, à medida que eu vou colando esses blocos de palavra-chave, pode acontecer de passar de 50 e eu não perceber, e aí eu vou ter que ter o trabalho de lá na plataforma, procurar o que que eu vou cortar, e nessa hora, sob pressão, né, se eu não tiver com a cabeça tranquila, posso acabar cortando algo que não deveria, né, então é muito comum, por exemplo, ah, várias fotos do meu filho, beleza, colei todas as fotos, todas as palavras do meu filho, ah, ele está olhando no celular, beleza, então coloquei todos os termos de comunicação, tecnologia, internet, celular, touchscreen, entretenimento, brincadeira, distração, coloquei todas essas palavras, aí eu coloquei a expressão facial dele, sorrindo, aí alegria, felicidade, aprendizado, curiosidade, enfim, tá, e aí algumas fotos eu fiz de cima, aí eu coloco, top view, e essas duas palavras, por acaso, elas podem extrapolar 50, né, porque cada, cada foto vai ter um grupo diferente, então se eu não prestar atenção, eu posso passar das 50, mas eu procuro, não, não estou falando que precisa ter 50, eu uso 50 porque eu sempre acabo estourando, entendeu, mas não é pré-requisito, o mais importante é você acertar naquelas que são relevantes. Vou continuar lendo aqui as perguntas, para a gente construir a prática, eu quero que você compartilhe também a sua experiência, certo, que a gente construa isso junto, porque isso vai nos ajudar a montar o melhor curso, o melhor curso com várias cabeças, com várias experiências, isso que é a ideia de fazer essa live, de me mostrar aqui e não me apresentar como o Sabe Tudo, eu estou, na verdade, promovendo esse encontro entre pessoas que estão na mesma jornada. Cecília, Oi Cecília, fazia tempo que a gente não se falava, né, Wagner, você acha melhor indexar em português ou em inglês? Sendo bem direto, respeitando o seu tempo que está aqui, eu acho melhor indexar em inglês, tá, coincidentemente, foi o vídeo que eu publiquei essa terça-feira aqui no YouTube, depois você assiste lá, tá, eu, resumindo, bem resumido, o porquê, é porque a Shutterstock, que é o site, onde, é o melhor site da atualidade, para vender fotos, ela só aceita indexação em inglês, né, os outros sites, eles aceitam outros idiomas, mas o que vai acontecer? Ele vai traduzir, por exemplo, do português para o inglês, e do inglês para os outros idiomas, então aí você coloca uma etapa a mais, para a tradução automática errar. E sem contar que como a Shutterstock é o site que dá para a maioria de nós os melhores resultados, né, todo mundo manda foto para a Shutterstock e depois manda para os outros, então você só faz o trabalho uma vez, porque os outros aceitam o inglês. Então, respondendo a Cecília, obrigado Cecília por ter feito a sua pergunta, que pode ser a de muitos, eu acho melhor indexar em inglês, tá? Maurício, o buscador deles localiza os seus cookies e todos os metadados correspondentes. Essa é aquela bolha, né, que nós vivemos. De acordo com seus hábitos de navegação, as páginas, elas procuram ter, né, como elas colocam para dizer que vão fuçar a nossa vida, uma melhor experiência de navegação. E aí, nessa melhor experiência de navegação, cada vez mais, né, quem vê violência só vai ver violência, quem vê vídeos infantis só vai ver galinha pintadinha, bobzunha, essas coisas que eu acabo descobrindo, né, porque meu computador está todo demarcado já, né, minha vida já está toda rastreada. Tá, vamos lá. The Best Video, oi Tatiane, tudo bem? Boa noite, Vaguem, boa noite. A descrição e as palavras-chave são primordiais. A minha foto mais vendida é da minha própria orelha, mostrando acupuntura auricular. Minha descrição parece Wikipédia. Pois é. Eu vou falar um pouco sobre isso também, de como você aproveitar da melhor forma o espaço de 200 caracteres. Cada site tem um limite diferente, né, como o meu foco é o que dá mais resultado. A Shutterstock, eu procuro sempre limitar aos 200 caracteres da descrição. Mas realmente, isso acaba ajudando o comprador que não conhece, né, às vezes você vai falar sobre uma festividade ou uma fruta típica, e ele não é só dizer que é a fruta. Você pode dizer para que é usado, qual o sabor que ela tem, de onde que ela é típica, qual é a história daquilo ali. Então, essa foto aí da Tatiane, que é aluna da nossa primeira turma, compartilhou várias conquistas com a gente, continua compartilhando, né, no Instagram Stories. Essa foto que ela fez um malabarismo para fazer a foto da orelha dela com aqueles esparadrapinhos, né, da acupuntura. E está compartilhando a experiência. Valeu mais uma vez, Tatiana, por compartilhar com a gente o que você está aprendendo. As palavras-chave, incorporei vários conceitos de sentimentos, curas e tratamentos. Estou mais cuidadosa, eu sei que tem muito a aprender. Todos nós temos sempre muito a aprender. E essa parte, vamos guardar esse comentário aqui da Tatiane, que eu vou falar, né, é um assunto que eu vou falar mesmo hoje. É a sequência que está aqui, eu estou construindo, para fazer, né, essa escolha das palavras-chave. Já vai estar no novo curso, tá? Então, se você ainda não fez o curso, eu mostro muito mais detalhes, o link já está aqui, né, na descrição desse vídeo. Está R$197,00 hoje. E eu estou providenciando as atualizações. Quem já estiver dentro vai ter o upgrade sem custo nenhum. Depois, né, eu vou mudar o preço porque o curso vai estar melhor, né? Tá, vamos lá. Ângela, boa noite, Ângela. Tudo bem? Eu já te respondi lá no Facebook, né? Se você me pedir uma opinião, eu vou opinar, mas não vai ser hoje não, tá? Vai ser ao longo da semana. Isabel, é importante incorporar conceitos e emoções nas palavras-chave. Olha, tudo, tudo isso está indo na linha. É bom que você já percebeu e a gente está construindo isso junto. Eu acho muito bacana isso. Vou falar sobre isso, sobre a sequência, tá? Maurício, quando a palavra-chave é composta, dois termos, aí sim, a repetição da palavra principal associada a sufixos diferentes é relevante e faz sentido mesmo na tradução. Quando a palavra-chave é composta, dois termos. Sim, sim. É, inclusive, é, nisso aí eu tenho feito, eu tenho observado e tenho testado algumas coisas, tá? De você escrever um termo completo ou escrever separado, né? Será que isso dá diferença? Close-up. É melhor botar close, up, close-up, close-up tudo junto, né? Até que ponto que isso vai ser relevante na sua busca? São pontos, assim, que eu não vou trazer hoje uma conclusão, tá? Mas eu quero já deixar plantada essa semente da discórdia e da dúvida pra você ficar ligado nessa questão dos termos compostos como o Maurício bem levantou aí, tá? Johnny, eu uso os metadados no Lightroom também, mas gostei da ideia dos blocos, vou começar a usar. Obrigado pela dica. Nada, que bom que te ajudou, né? Mas isso aí, esses blocos, que são os templates, eles se aplicam tanto nas palavras-chave quanto na descrição, tá? De você adiantar o serviço, tá? Tem uma outra prática que eu vou falar, é mais naquela, naquele questionamento sobre artesanato, linha de produção, mas eu vou falar logo assim que eu dar vencimento aqui dos comentários, porque aí a gente entra realmente no escopo, né? Na estrutura do meu novo procedimento que eu tô compartilhando em primeira mão aqui com você. Lídia, atrasada, mas cheguei. Olha, que bom que você chegou, né? Que vai poder interagir aqui com a gente ao vivo. Eu vou deixar essa live disponível, tá? Mas, claro que essa experiência ao vivo é um privilégio. Quando? Qual o programa ao vivo, né? Que você ia assistir? Tem aqueles que passavam na televisão que ainda passa, né? Que a pessoa manda mensagem e aí ele fica passando lá embaixo a mensagem que a pessoa mandou, mas aqui é outro nível, né? É cara a cara. Que bom que você tá aqui. Isabel, Limpa, sempre o histórico e os cookies. Eu também, eu costumo algumas coisas fazer como navegação anônima, né? Marcos, os vocabulários controlados que existem na internet sempre ajudam com ideias sobre outros termos para utilizar na indexação. Exato. Isso ajuda mesmo. Eles trazem termos correlados. Isso aí. Maurício, nada como usar a inteligência artificial para ajudar a lidar corretamente com inteligências artificiais. Isso aí. É um jogo que a gente aprende a jogar. São outras habilidades que nós precisamos aprender, né? É isso que a gente tá construindo aqui. Tantas ideias novas. Eu acho muito legal isso. Se você estiver gostando e ainda não deixou seu like, momento like. Quem ainda não deixou, está intimado a deixar. E como agora eu vou, né? Eu quero terminar daqui a 20 minutos no máximo. Agradecendo já a presença de todo mundo aqui num domingo, num dia de jogo da Copa que eu não assisti. porque eu não tenho televisão. Mas você contar com a sua audiência aqui é uma honra mesmo. Então, é hora agora também, além do momento like, um momento compartilhar nos seus grupos, no seu WhatsApp, na sua timeline com quem ainda não conhece aqui esse nosso conteúdo e que você acha que seria uma boa pessoa para acrescentar aqui para energizar o Fotoalma. Bom, vamos lá então agora falar sobre algumas práticas novas que eu tenho adotado. Então, eu, no vídeo, na própria vídeo-aula do curso online, eu utilizei durante muito tempo a sugestão de palavras-chave da Shutterstock. É bem bacana. Funciona muito bem. agradeço muito. Ela sugere palavras-chave principais, sugere secundárias, permite que você copie. Isso eu mostro, tem um vídeo aqui no YouTube também se você for procurar por palavra-chave aqui no canal Fotoalma, depois você vai ver, eu mostro na minha tela. Porém, de uns tempos para cá, eu tenho ficado bem mais satisfeito com a maneira de trabalhar da sugestão de palavras-chave do Microsoft Group. Então, se você ainda não conhece, eu vou copiar o link aqui no chat. Deixa eu ver se o YouTube me deixa. Tá, me deixou. Eu acho que vai funcionar. Eu vou mostrar aqui rapidamente e vou explicar o porquê que eu estou gostando bastante dele. Vamos lá. Deixa eu transmitir a tela. Certo, essa aqui é a tela da sugestão de palavras-chave do Microsoft Group. Ele é bem feioso, né? Mas é funcional. Então, você coloca aqui as palavras, inclusive já tem várias das minhas buscas últimas. palavras-chave. Aí, vamos lá, esse aqui. Father and Song. Pai e filho. Bem básico, né? Aí, nesse caso aqui, ele te permite que tenha o retorno só imagens, somente imagens com modelos? Aí eu quero, só com modelos. O idioma. Tem vários, mas eu quero em inglês. e aí ele também te dá a quantidade de imagens que você quer ter de volta. Vamos escolher aqui 25 para não atrapalhar muito. E se você quer de volta fotos, ilustrações, vetores, foto. Aí você vai aqui em Submit. A maioria das fotos que vai vir são da Shutterstock. Então, ele vai dar praticamente o mesmo resultado do mecanismo de sugestão de palavra-chave da Shutterstock. Mas aí, o que acontece? Você escolhe aqui, aí vamos escolher aqui algumas fotos que tem mais ou menos alguma relação. Você pode marcar quantas você quiser. Eu pedi 25. Tá. Aí você coloca Submit. o que que acontece? Ele vai pegar essas fotos que você selecionou e vai despejar todas as palavras-chave que tem aí nessas fotos. Em fontes maiores, as palavras que aparecem mais vezes e menores, as que aparecem poucas vezes. Então, se tiver alguma palavra até com erro de digitação, ela vai aparecer aí. Aí você tem a liberdade de escolher aquelas que você quer incluir na sua foto, que tenham a ver com a sua foto. Você vai marcando e ele já vai te dizendo aqui quantas palavras-chave tem. Se você quiser colocar alguma aqui que não tem, aí você pode colocar. Tá. E pronto. Aí ele está pronto para você selecionar, copiar e colar na sua foto. Eu estou achando isso mais prático de fazer do que a sugestão de palavras-chave da Shutterstock. Às vezes, dava algum travamento quando você ia copiar e colar na sua foto. Sem contar que essa ideia de você ver em tamanhos diferentes as palavras que aparecem mais, ela te deixa mais livre para escolher e saber o que é mais relevante. E no final das contas, você vai ver que as palavras-chave mais relevantes são básicas. Não tem nenhuma palavra outra secreta do inglês arcaico que você precisa saber. Não. É inglês básico mesmo. Outra coisa que eu estou procurando fazer, aí está, eu falei sobre os templates de palavras-chave. Então, eu divido em blocos então são quando é foto de paisagem ou foto de objetos então tem aquele bloco descritivo descritivo de objetos cores etnia partes do corpo fruta enfim alimento tudo que aparece em termos de elementos físicos concretos palpáveis aí tem as ações né então se está acontecendo alguma ação se eu estou comendo se eu estou rindo se eu estou chorando expressões faciais né é alguma coisa sobre o o enquadramento que pode ser importante a pessoa eu tenho fotos tá e aí outra coisa importante também de vez por outra você acompanhar na Shutterstock ele dá quando você pega as suas fotos vendidas quando ela foi encontrada por uma palavra-chave ele diz quais foram as palavras-chave que o comprador digitou se você olhar nas suas você vai ver que não tem palavra muito complicada e eu tenho algumas fotos em que o comprador buscou por top view ou seja ele queria uma foto daquilo ali top view né visto de cima então eu acho importante também colocar nas palavras-chave e na descrição alguma coisa se é em perspectiva hoje em dia tá bastante procurado né essa estética de celular essa estética de Instagram e uma coisa muito comum é você fazer selfie ou então fazer aquela foto de comida ou pegando na mão da pessoa e a pessoa lá na frente então é aquela coisa de point of view né ou personal perspective né como ele fala então você aquela foto que é como se você tivesse como se fosse a sua visão né daquilo ali com as suas mãos manuseando a comida sua mão pegando em alguma coisa na pessoa então também pode haver como tenha havido compradores que procuram por imagens de personal perspective ou point of view adult point of view né ou bottom view né de baixo pra cima tem tem essas possibilidades que é importante colocar porém né como eu estou te falando a medida que você vai buscando e vai encontrando sinônimos e vai ganhando prática e vai é importante você guardar num arquivozinho em qualquer lugar pode ser um documento de word pode ser um documento no google drive pode ser um pedaço de papel com as palavras que você mais usa a tendência é que o seu repertório de palavras vá se ampliando né você vai aprendendo sinônimos você vai vendo as fotos de outras pessoas e aí vai chegar nesse problema que eu enfrento hoje né como foi perguntado mais cedo da quantidade de palavras e de você estourar a quantidade e aí o que que eu vou cortar é o que que é relevante então como é que eu tenho feito hoje tá tô compartilhando com você agora é antes de tudo o primeiro grupo de palavras-chave que eu penso não é nem objeto não é pessoas não são ações mas alguma coisa relacionada a expressões faciais se tem pessoas se ela tá sorrindo se ela tá fazendo careta se ela tá chorando se ela tá triste é e emoções e conceitos abstratos por quê? quando você né vamos pensar você tá aí escrevendo suas palavras-chave e tal quando chega lá pela palavra 35, 40 você já tá cansado né você já olha lá e já meio que se dá por satisfeito ver aquele monte de palavras ah quer saber vai, vai vai, acabou e é muito comum você deixar passar e aí nessa hora no começo quando você tá criativo quando você tá inspirado de pensar nos conceitos nas emoções os conceitos abstratos que a sua foto pode evocar porque o que tem acontecendo eu falei isso pro pessoal do Foto Alma Trends e você que está aqui ao vivo tá tendo o privilégio de ter essa informação privilegiada mas olha o link do Foto Alma Trends está aqui na descrição do vídeo você quer ter essa segurança que é muito necessária de imagina pra você ter o trabalho de tratar sua foto e ir buscar a palavra-chave você tem que ter né tá se garantindo não, essa foto vale a pena e lá no Foto Alma Trends nós conversamos sobre isso nós destrinchamos as tendências as fotos mais vendidas as tendências visuais as demandas dos bancos de imagens pra você poder cumprir essa etapa mais trabalhosa com firmeza né eu tô firme eu tô fazendo algo que eu sei que vale a pena então o que tem acontecido é que os compradores estão buscando cada vez mais as fotos primeiro pelo conceito abstrato então se tem uma foto daquelas como eu mostrei o pai com filho de mãos dadas tudo bem o comprador pode saber exatamente o que ele quer eu quero foto pai filho mãos dadas pôr do sol praia sei lá ele pode até querer isso porém o que tem acontecido cada vez mais é que os compradores estão procurando por foto que transmita alegria união sentimento de família amor emoções depressão angústia estresse correria do dia a dia e aí quem é que vai botar essa palavra se você não fizer isso primeiro você vai se deixar capturar por pessoa correndo sorrindo em perspectiva com espaço pra texto na praia no trânsito e aí quando chega no final você já tá querendo terminar logo aquele serviço e escreve qualquer coisa e pode estar deixando passar o mais importante então dica master que se for se você não deu seu like deu seu like agora pra valer a pena esses 55 minutos que a gente já tá aqui ao vivo é começar a indexação pelos conceitos abstratos cada vez mais os compradores estão procurando por emoções aquela conexão olho no olho então nessa hora você tem que estar descansado porque é criatividade com o tempo você vai pegando técnica mas você precisa estar com a mente aberta pra enxergar além daquilo que você fez quando você é o dono da foto é o pai da criança é muito fácil você se deixar sugestionar você ser induzido por aquilo que você queria fazer e acaba não pensando fora da sua caixinha e que um comprador pode querer a sua foto por algum motivo totalmente diferente do que você imaginou se você puder e geralmente as pessoas tem vidas corridas e não dá pra fazer tudo num dia só não se cobre por isso é um processo demorado é mais negócio você deixar pro dia seguinte dormir uma boa noite de sono e no dia seguinte você deixar o seu subconsciente trabalhar eu acredito muito nisso você vai dormir com aquela foto que você trabalhou e aí no dia seguinte as palavras vêm você vai você não vai mais estar preocupado com tirar logomarca com corrigir cores com mudar recorte isso aí você já fez e aí no outro dia você vai e coloca as palavras-chave então isso é uma sugestão porque não é todo mundo que tem oito horas por dia direto pra trabalhar com foto e mesmo que tenha é importante fazer uma pausa então um dia pra fotografar deixa aquelas imagens que você fez assentarem na sua mente outro dia você vai tratar você vai ter que cortar na própria carne pô naquela foto ficou não velho você não vai mandar você vai escolher só o filé pegou aquilo ali vai tratar vai caprichar isso é uma outra mudança que eu tenho passado e estou compartilhando aqui com você é que se você está começando agora tudo bem vai na linha de produção bota a quantidade pra aprender você precisa aprender você precisa praticar você precisa se expor ao erro pra entender como é que o negócio funciona então nessa etapa é importante ter quantidade sim mas de que que adianta você ter um milhão de fotos e não vender nenhuma né é melhor você ter dez fotos que vendam cem mil vezes cada uma com o tempo você vai naturalmente se tornar mais seletivo você vai ter um olho treinado só que entenda você não vai começar ganhando o jogo você precisa cumprir a curva de aprendizado tá então dito isso o que eu tenho mudado hoje é cada vez mais encarado essa etapa da indexação como um artesanato então eu faço esses templates esses blocos pra me ajudar mas é é quase que uma a uma não sei que sejam várias fotos da mesma sessão e aí dá pra você aproveitar mas fotos diferentes é assim é uma a uma mesmo aí tá vamos lá vamos recapitular que a live já está acabando é começar por conceitos abstratos emoções estados mentais sentimentos enfim pense fora da sua caixa pense como um comprador a sua foto só vai ser encontrada por um comprador aí então às vezes o que eu vejo assim você tem um retrato tá eu tô aqui ó mandei essa foto tem nariz na foto? tem o nariz não é o principal por que que eu vou colocar? óculos pode até ser a pessoa pode estar procurando foto de alguém de óculos mas nariz orelha é sei lá livros aqui atrás são elementos que não são tão importantes quanto por exemplo autoconfiança às vezes tô assim é sei lá petulância então é você conseguir pensar fora daquilo que você tá enxergando primeiro passo segundo segundo o que eu mostrei e deixei o link aqui sugestão de palavra-chave tá porque isso vai te ajudar a ter noção do que que tá sendo usado agora use isso com muita muita visão crítica tá certo então não é porque a palavra vem ali na resposta do microstop da sugestão de palavra-chave que você é obrigado a colocar você vai olhando e começa a perceber que algumas palavras-chave não tem por que tá lá não tem por que ter tantos sinônimos né pensa se você né é um exercício de quase de dupla personalidade né de você conseguir se colocar no lugar do comprador e falar assim pô se eu tivesse procurando essa foto no google o que que eu ia o que que eu ia digitar né e aí você é entende o que que é relevante não precisa encher de sinônimo não precisa fazer spam quer dizer colocar uma palavra porque tá na moda porque você acha que tá na moda e aí ela vai vir né no resultado da pesquisa mas simplesmente ninguém vai clicar nela porque eles vão olhar e vai ver que não tem nada a ver o algoritmo vai entender a inteligência artificial vai perceber que as pessoas digitam a palavra que tá na moda sua foto tem a palavra que tá na moda vai vir na resposta mas ninguém clicou ninguém comprou daqui a pouco sua foto começa a cair lá pra baixo tá então é a outra coisa que eu falei que eu não lembro mais o que era aí uma outra etapa que eu já mostrei aqui rapidamente vou mostrar de novo só só pra quem chegou agora foi que eu misturei as janelas aqui compartilhar a tela compartilhar olha aí pessoal que eu tô enrolado aqui compartilhar aí o que que eu faço também eu dou uma olhada dá trabalho né consome tempo mas você pegar uma foto que seja muito vendida vamos supor vamos sair daqui vamos voltar vamos clicar em outra coisa aqui foto de outra pessoa beleza aí eu olhei essa foto vamos supor que ela que ela fosse uma foto muito bem vendida então você vai aqui e olha as palavras chave que é o que esse fotógrafo utilizou certo é essa foto aqui eu acho que até ele podia você tá vendo olha só tem aqui de sentimento tem joyful né que é alegria que mais que tem positive talvez positivo smile que é a expressão facial dela mas assim isso aqui você pode fazer melhor nós podemos fazer melhor né porque por exemplo essa primeira palavra autumn outono sim francamente se eu tivesse procurando por outono eu não ia estar procurando por uma foto dessa eu acho né aí as outras falam mais sobre elementos visuais né de charme roupa clothing essa palavra é desnecessária colorful vale né colorido colors também fashion também forecast o que que é forecast frente né forecasting olha meu vocabulário é culto aliás deixa eu voltar logo aqui que eu sei que aqui as pessoas falam inglês o que que é forecast pessoal tô procurando aqui no tradutor também rapidinho pessoal tô aqui eu tô aqui tá forecast previsão caramba nada a ver o que eu pensei previsão previsão do tempo talvez fã diversão sim garota gorgeous bonita sim cabelo tá cabelo não tem nada a ver quem tá procurando foto de cabelo não tá procurando uma foto dessa né multicolor ainda vale parasol talvez playful protection acho difícil rain pode ser chuva né rainbow arco-íris season estação do ano também acho difícil bom não vou né dedicar muito tempo a isso embora seja um trabalho que a gente pudesse passar a noite inteira aqui falando sobre isso né que isso é muito valioso mas assim o que eu quero falar com isso né mostrando a a outra etapa que eu compro aqui que eu tô compartilhando com você é o seguinte olhar as palavras das fotos mais vendidas não é pra copiar mas é pra você ampliar o seu repertório e ver como é que eles estão usando e aí vai chegar o ponto em que você você vai poder fazer o que a gente acabou de fazer agora com a foto de perceber o que que não tem nada a ver né quando você começa a perceber os erros dos erros não né que tá todo mundo na mesma jornada mas assim perceber o que que você podia fazer melhor é porque você tá aprendendo então é uma outra etapa tá eu vou agora rapidamente né porque já estourei meu tempo eu disse que eu não queria passar de uma hora mas eu tenho que mostrar isso pra vocês eu vou mostrar aqui bem rapidamente algumas fotos que eu mostrei que eu mandei hoje e que ainda ainda não foram nem avaliadas pro iStock só pra você ter uma ideia de como é que eu tô fazendo isso aí por exemplo esse retrato aqui aí olhei no iStock tem títulos e descrição né ele diferencia então o título tá aqui olha é bebê asiático expressivo olhando para a câmera on dark background né no fundo preto é o título no iStock os títulos e as descrições eles são buscáveis em outros sites não tem que estar na palavra chave a descrição olha é bebê asiático olhando para a câmera em fundo preto né esse aqui eu aproveitei pra fazer pra colocar o título e aí alguns elementos a mais é close up half face low key portrait quer dizer a gramática aqui pessoal o inglês mais o idioma mais falado no mundo é o inglês mal falado né então isso aqui são palavras que podem talvez não fazer muito sentido mas pra quem entende entendeu né entendeu close up né de perto half face meio rosto low key aquela foto escura né retrato ainda coloquei infância conceitos de infância e felicidade talvez essa felicidade eu tenha forçado um pouco a barra e aí aqui tem as palavras chave que aí olha bebê candid né que é foto sincera e realmente não foi posado cheerful alegria criança infância bonitinho escuro diversão felicidade low key eu coloquei separado né ele vai aparecer nas buscas por chave também né mas vai aparecer se alguém estiver buscando low key retrato sombra pequeno pequeno talvez esteja sobrando aqui não precisava ter sorrindo toddler aí olha essas palavras aqui Asian and Indian ethnicities né etnias indígenas e asiáticos já foi da desambiguação que tem no iStock porque eu coloquei Asian e aí Asian pode ser muitas coisas asiáticas pode ser da geografia asiática que eu parou uma ambulância bem aqui do lado de casa acho melhor esperar ela passar né você não vai atrapalhar aqui está fazendo muito barulho né deixa eu ver até que não está atrapalhando tanto aqui está me atrapalhando o meu raciocínio aqui está um barulho danado aqui do lado mas na transmissão parece que não está aparecendo muito é pessoal eu não consigo me concentrar com essa ambulância aqui tá deixa ela passar vão olhando aí as fotos as palavras chave essas que estão em vermelho são as que eu não fiz a desambiguação o sistema do iStock ele é bem diferente tá porque ele pede essas palavras que estão aqui em vermelho eu até mostrei isso em outro vídeo são palavras que podem gerar podem ter mais de um significado e aí ele te pede para apontar qual é o significado que você estava querendo transmitir aí é que está outra coisa que eu queria falar aqui com você dá mais trabalho fazer a desambiguação dá né porque pô é de um por um mas pensa você já teve todo o trabalho de fotografar você já teve o trabalho de tratar você já teve o trabalho de indexar e vai morrer na praia na última etapa porque você podia ter dado mais oportunidade ao seu comprador encontrar a sua foto porque pressupõe-se que você não está mais mandando por acaso você não está mandando para ver o que vai dar você tem consciência como a gente está falando lá no foto alma trends tá então você tem consciência que está produzindo alguma coisa relevante não está chutando então eu acho que vale a pena você se dedicar assim tanto no iStock a fazer a desambiguação como no Adobe Stock que ele tem ele dá mais peso para as sete primeiras palavras-chave e para você colocar em ordem dá um trabalhinho né mas é aquilo que eu falei se você já começou fazendo certo é importante você descansar para continuar e finalizar bem finalizado no Alame também tem de você marcar as dez palavras-chave que são mais relevantes o algoritmo deles lá que aí eu não vou saber como te explicar mas ele vai dar mais relevância para aquelas palavras que você disse que são mais relevantes né por exemplo algumas ali das fotos que eu mostrei como small a criança é pequena sim mas não é das mais importantes né o comprador vai procurar por alguma coisa pequena não necessariamente vai estar procurando por uma foto como aquela que eu que eu estou mandando né já vou até tirar isso da minha lista dessa da minha lista tá então tá é o que está em construção tá recapitulando é isso que eu acabei de mostrar tá de primeiro escrever os termos abstratos emoções sentimentos usar sugestão de palavras-chave do Microsoft Group trabalhar com blocos sim trabalhar de cabeça fria pensar fora da caixa olhar as palavras-chave que os outros muitas palavras-chave que outros fotógrafos estão utilizando isso para ampliar o seu repertório não é para copiar necessariamente evitar termos irrelevantes e que mais usar das ferramentas que são disponibilizadas por alguns sites para ajudar a sua foto a ter mais visibilidade ou seja desambiguação e ordenamento por prioridade das palavras-chave é a hora agora de a gente finalizar então quem quiser aproveitar colocar algum comentário aqui ainda vai dar tempo de eu ler e responder se você tem dúvidas sobre que tipo de foto enviar eu te convido a conhecer o Photo Woman Trends o link para se inscrever está aqui na descrição você tem 15 dias para experimentar e ver que não é para você e pedir seu dinheiro de volta se eu quero ficar com seu dinheiro se valer a pena realmente para você é R$19,90 por mês sempre com conteúdo atualizado você entrando automaticamente já vai ter acesso a todas as gravações que a gente já já fez o curso como vender fósse na internet hoje está R$197 e estou atualizando essa live já é a construção do conhecimento para a nova versão do curso se você já estiver dentro vai receber o novo curso automaticamente se não aí já vai pagar o novo preço então aproveite lá que eu mostro passo a passo mais detalhado coisa que não dá para fazer em vídeo de YouTube porque o povo não assiste mesmo é só para quem está realmente interessado hora de deixar os comentários aqui se você gostou da live me diga o que você está achando me diga o que você esperava dessa live de hoje e que eu acabei não falando deixa aí o comentário porque aqui da mesma forma que as palavras-chave são os vídeos e são as lives a minha ideia é fazer cada vez melhor tá bom então hora de soltar o verbo aí nos comentários no chat e também se você não deixou seu like não compartilhou ainda o Hangout vai ficar disponível a gravação não é a mesma coisa que assistir ao vivo mas pode ter alguém interessado compartilha aí também vamos ler aqui Anderson boa noite boa noite Anderson Isabel eu tenho uma tabela no Excel descrição emoções conceitos e técnicas a cada foto a tabela cresce olha aí é isso hein porque é um processo em construção vai chegar a hora que você vai ter que cortar para deixar só o filé e é muito bom isso é muito bonito esse processo Angela eu penso como você Wagner não quero tornar uma coisa que eu vou fazer um estresse exatamente não tem cabelo de estresse a gente não precisa procurar que o mundo já traz para a gente não vamos procurar por nós mesmos Maurício para trabalhar com o conceito eu entendo ser fundamental a consciência daquilo que se pretende transmitir a sua excelência o comprador e pelo menos fazer uma ideia do que ele pode estar buscando é esse tipo de conversa que a gente está tendo no Foto Alma Trans né Maurício de você olhar muitas fotos e de entender a tendência do mundo né o que o mundo está procurando o que o mundo está como o mundo está se enxergando não é só aquilo que é palpável não é só os objetos que aparecem na foto você tem que ter desenvolver essa capacidade de enxergar além isso é como se fosse um músculo você tem que exercitar mas se não der o primeiro passo não vai chegar lá nunca Anderson Wagner estou pensando em comprar uma T6i mas é uma boa máquina é uma boa máquina para fazer boas fotos e vender os bancos de imagens sim é uma boa agora é aquele negócio é um instrumento que só vai poder ele vai dar a seu serviço então se cabe no seu orçamento ótimo ela só vai produzir você tem a técnica você tem o olhar ela vai te dar condições de executar a sua visão certo mas você está aqui no Foto Alma já deve saber que câmera por câmera não faz a foto né ela é um instrumento que vai ampliar vai permitir você executar aquilo que já está na sua cabeça então quem vai fazer a foto é você Isabel respondeu previsão do tempo obrigado Anderson Nascimento fale mais sobre as palavras em vermelho por gentileza sim eu falei ali eu não mostrei que é são os termos que a própria plataforma a própria plataforma do iStock eu mostrei no vídeo de duas semanas atrás como enviar fotos para o iStock ela ela destaca os termos que podem ter mais de uma tradução né eu não sei se eu respondi já enquanto eu estava mostrando Anderson mas assim eu mostrei por exemplo o Asian né asiático pode ser cultura asiática pode ser etnia asiática pode ser culinária asiática pode ser geografia asiática então ele tem ele detecta esses termos e pede para você marcar para ele te ajudar a posicionar melhor a sua foto um termo que eu utilizei recentemente que ele sempre aparecia marcado em vermelho era fan né porque é uma das traduções de torcedor por exemplo né umas fotos para a copa do mundo e tal pode ser supporter mas pode ser fan também aí fan também pode ser ventilador né então ele ele detecta essa ambiguidade e pede para você como autor da foto dizer peraí você colocou fan aqui o que que tem na foto que eu não estou vendo é um ventilador ou é um entusiasta como ele colocou é um fan entusiasta aí você ia lá e marcado entusiasta entendeu então se ainda estiver aí Anderson me diga se a resposta foi completa para você tá é Maurício eu costumo tirar palavras no próprio template eu imagino que seja tirar é cortar né o Instagram uma ferramenta maravilhosa para o conhecimento dos rumos do narcisismo universal que na verdade é o que guia as pessoas na internet olha isso aí é é uma frase que reflete os novos tempos mesmo é um narcisismo universal que é o que guia as pessoas na internet isso aí e olhar com esse olhar sensível além dos algoritmos né porque também no Instagram você vive numa bolha ele sabe o que você vê ele sabe o que você curte ele sabe quem é que você segue mas é realmente uma você saber andar você saber é seguir algumas hashtags para estar antenado as tendências Anderson estou acompanhando aqui na verdade eu perguntei foi para o outro Anderson tá foi para o Anderson Nascimento que me falou sobre as palavras em vermelho desculpa Anderson Marinho eu sei que você você eu respondi aí você inclusive agradeceu pelas dicas mas eu estava respondendo a pergunta do Anderson Nascimento agora das palavras em vermelho aí queria saber se foi completo para ele tá Adriana oi tudo bem estou começando agora como ver as fotos mais vendidas já tem algum vídeo não eu não fiz vídeo sobre isso especificamente mas aproveitando que você está aqui agora não são necessariamente as fotos mais vendidas vou mostrar na Shutterstock tá rapidamente aqui então deixa eu ver aqui bem rapidinho tá pessoal porque quem está ao vivo aqui merece né tá então vamos lá estou aqui na página da Shutterstock aí vamos supor que eu procurei por Portrait Doctor que é ai vou marcar só fotos buscar acompanhando aí né tá ele vai retornar aqui as 34.307 fotos que correspondem a esse termo que eu digitei aí aqui olha ela está marcado o menu new ou seja são as fotos mais recentes aí você vai em popular um dos nossos assinantes lá do ele já observou que as fotos populares não necessariamente são as mais vendidas porque ele mesmo teve uma foto que emplacou em primeiro lugar e aí o Maurício também levantou a questão que podia ser a questão dos cookies né de o a página já reconhecer que ele tinha aquela já tinha olhado aquela foto mas o que que acontece a gente não desvendou ainda o o que que leva uma foto a aparecer nessa nessa aba de popular porém a gente tem alguns elementos que podem que a gente pode afirmar com um razoável grau de acerto que é o seguinte são as fotos mais vendidas e são as fotos mais clicadas porque o que que acontece você digita um termo de busca né vamos supor que eu fosse um comprador agora eu ia escolher uma foto e aí eu cliquei nessa aqui pra olhar ela em tamanho grande e outra pessoa também clicou nessa e muitas pessoas clicaram nessa não necessariamente eu comprei mas como muitas pessoas clicaram pra olhar o sistema deles vai reconhecer que opa essa foto que as outras não tem então eu sempre dou uma olhada nessa aba de nessa aba de popular tá bom Adriana respondendo a pergunta da Adriana Cipriani que tinha a Adriana Oliveira também que estava aqui assistindo bom Isabel boa Maurício realmente Maurício olha eu vou até guardar essa frase aqui olha o Instagram uma ferramenta maravilhosa para o conhecimento dos rumos do narcisismo universal na verdade eu pedi as pessoas na internet isso aí Anderson Nascimento entendi sim Wagner estou pegando essas manhas obrigado beleza Anderson Marinho kkkk beleza pessoal então olha aí já extrapolei o tempo espero que tenham gostado terça-feira tem vídeo novo aqui então se você por acaso assistiu pela primeira vez qualquer coisa do Foto Alma é hora de se inscrever e ativar as notificações terça-feira tem vídeo novo terças e sextas pela manhã tem live de perguntas e respostas no Facebook já tem várias gravações lá no Foto Alma oficial essa semana eu não garanto mas em breve vou fazer uma outra transmissão no Foto Alma Trends de um estudo de caso também a gente está seguindo fotógrafos que são bem sucedidos para entender seguir os passos dele então junte-se aí a nós e se você conhece alguém que ainda não conhece Foto Alma precisa conhecer eu vou agradecer a pessoa vai te agradecer também se você tocar nesse botãozinho aqui de compartilhar e compartilhar essa live em todos os lugares por onde você andar na internet tá bom? então muito obrigado aí pessoal pela audiência muito obrigado pela interação eu espero que tenha sido legal para vocês e eu quero ver todo mundo colocar isso em prática me inscrevam em qualquer coisa me contem aí os resultados que tiverem tendo disso se tiver alguma sugestão de melhoria também ainda é hora para a gente gravar um curso o mais top das galáxias sobre a venda de fotos na internet tá bom? então pessoal boa noite boa semana para todos nós obrigado pela presença tchau